A CIDADE NO BRASIL 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 Esse... é o seu destino. Nós... somos as deusas deste planeta. Não... Só eu! Eu sinto muito. Você vai tentar... vai te consumir. Deixe ir. Você não poderá voltar. Depois desse portão, a fonte do poder do pai e da sua... loucura... Tinha que descobrir o que era.